Beleza, gente, vamos agora atualizar a atualização com os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Começando então, os números em Minas Gerais apontam que em 24 horas foram registradas 275 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais. O boletim com a atualização na manhã de hoje apontou que são 15.094 óbitos e na sexta-feira, dia 29, eram 14.819. Totalizando 275 mortes no Estado. O Estado chegou a 658.510 casos confirmados pelo coronavírus. Sexta-feira eram 644.186, ou seja, aumentou 14.324 casos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 62.661 casos em acompanhamento e 658.510 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. Então, os dados que a gente atualiza em nosso âmbito estadual, números que nós comparamos aí, sexta-feira, dia 29, e hoje, começando o mês de fevereiro, dia 1º, em 2021. Então, infelizmente, os números continuam nessa crescência. Raramente nós acompanhamos um arrefecimento no número de casos, mas nós voltamos aí a acompanhar, obviamente, para que você esteja atualizado. Esses números estaduais. Mas agora vamos falar daqui de Poços. Mais uma morte em decorrência da Covid-19 foi registrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas no Boletim Epidemiológico deste domingo. Ao todo, agora são 111 mortes. Um óbito ainda segue em investigação, viu, gente? E são 58 óbitos de não-residentes. O boletim mostra que a cidade tem 3.873 casos positivos de Covid. São 40 novos casos com relação à última atualização. 3.295 pacientes estão recuperados. 474 estão em isolamento domiciliar. 20 em unidade de terapia intensiva e 23 em leito clínico. Pessoas vacinadas até o momento somam 2.071 pessoas. Dos casos positivos, 1.973 se referem a pacientes do sexo feminino e 1.900 do sexo masculino. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, seguida da idade dos 40 aos 49. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 61,40%, onde dos 57 leitos, são 35 ocupados, incluindo os de outras localidades. Um de Arceburgo, um de Boa Esperança, um de Botelhos, um de Cabo Verde, quatro de Caldas, um de Estrema, um de Guaxupé, Ibitura de Minas, Itapeva, Jacutinga, um de Machado e um de Santa Rita de Caldas. São várias cidades que estão sendo acolhidas também em Poços. O boletim também informa que já foram realizados no município 31.431 testes e exames, sendo 11.750 nos hospitais particulares, 602 em empresas, 16.589 na rede de saúde municipal e 2.490 na Fundação Ezequiel Dias, a Funed, em Belo Horizonte. O total de testes disponíveis no momento é de 6 mil aqui em Poços. Então, números atualizados, como sempre, essa atenção que identifica a ocupação em leitos de UTI, deu uma diminuída de sábado para domingo em cerca de 5%, mas ainda assim o número é preocupante, 61,40%. Prevenção segue, viu gente? Tem que seguir.